A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Prefeitura de Canindé promoveu então o lançamento do segundo semestre do ano de 2023 com o lançamento oficial do programa Canindé Nota 10. A cerimônia aconteceu no Colégio Carlos Direiçate, um dos maiores do nosso município. E convidamos você que nos assiste a acompanhar de perto este importante momento para a educação canindéense. Cumprimentar a nossa rede de educação municipal composta por mais de 2 mil servidores e mais de 3 mil estudantes levando a mensagem da nossa prefeita Rosário Chimenez que tanto fez por educação do município de Canindé ao longo desses seus 7 anos de gestão. Então a gente entra aí para o segundo semestre de 2023 com o olhar de esperança mas o olhar também de muito trabalho planejado, de muito trabalho ordenado e já de muito trabalho executado. Então nós vamos ter aí os próximos 4 meses de muita aula, de muitos aulões, de muita preparação desses estudantes para as avaliações externas que serão feitas no final de novembro mas também para a preparação desses estudantes para inserir-los no ensino médio, aqueles do 9º ano para uma maior matrícula na educação infantil a partir das turmas de Bessário garantindo um transporte de qualidade. Uma das coisas que a prefeita Rosário mais preza é a alimentação escolar desses estudantes ou seja, hoje o Canindé investe uma quantia razoável em alimentação escolar, em salários em dias. Agora nós teremos nos próximos dias também já a antecipação da primeira parcela do 13º que é algo que a prefeita vem me cobrando diariamente, esse planejamento com relação à antecipação do 13º e as perspectivas são as melhores possíveis. Estudantes entrosados nas escolas, as reformas caminhando num fluxo frenético, os professores motivados e reconhecidos com seus salários em dias e ajustes salariais todos garantidos pelo piso do magistério. Nós não temos em Canindé nenhum professor de nível superior que tenha seu salário base como piso tem um percentual superior ao piso aqui na referência 1 a grande maioria dos nossos professores já estão na referência 8 ou 9 que é um salário bem considerado nesse processo do plano de cargos e carreiras então é isso, cumprimentar aos poderes constituídos, ao poder legislativo que sempre é um parceiro da gestão municipal cumprimentar toda a equipe técnica da secretaria cumprimentar os colaboradores das outras secretarias e também apoiadores do governo da prefeita Rosário que tanto vem fazendo pelo município de Canindé. Então o nosso sentimento é sempre aquele de frio na barriga porque é sempre o início de aula então cada início de aula tem sua simbologia mas a gente acredita que todos os estudantes vão ser muito bem acolhidos pela energia que a gente percebeu aqui hoje. Secretário, aproveitar, falando até datas referenciais calendário de pagamento referente ao mês parcela de 13º salário calendário final, encerramento do calendário do ano letivo, 2023 e a questão do concurso público. A mensagem da prefeita é que a gente diga aos professores com relação ao pagamento do mês de julho que está na data prevista para o dia 7 nós temos uma data prevista, que a prefeita ainda não anunciou oficialmente o pagamento da primeira parcela do 13º para o dia 10 agora de agosto nós temos aí a perspectiva de um encerramento de calendário letivo logo no início de dezembro para poder também dar um fôlego aos professores logo que a avaliação do SPAES e do SAEB for executada ou seja, no mais tardar, 4 ou 5 de dezembro nossas escolas vão estar já preparadas para alguma reforma, manutenção com encerramento do calendário letivo e nós temos aí um termo de ajustamento que está avançando entre a administração e o município de Canindéi e o Ministério Público com relação aí nos próximos dias a efetivação e lançamento de um provável concurso público então essas são as primeiras mensagens, digamos assim que vem avançando nesse processo de construção aí da segunda gestão da prefeita Rosário uma prefeita, como você sabe, muito preocupada com a gestão preocupada com as contas preocupada com a aprovação do município junto ao Tribunal de Contas do Estado não é à toa que Canindéi é um município aí que vai receber selo ouro nessa transparência de prestações de conta e de compromisso com a população mesmo como o secretário então reforçou a prefeitura em parceria com a Secretaria da Educação possui todo o planejamento para este segundo semestre do ano de 2023 com toda uma logística para que as crianças e jovens do nosso município possam ter educação de qualidade e assim faça a gente usar o nome do programa Canindéi nota 10 as imagens são de Rinaldo Abiel eu sou João Lucas Alves retornando para os estúdios e aí